Clario A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça amigo a vida não é tão ruim No mundo a gente perde mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio então remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa O bom Deus dará Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Tenta com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Tenta com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai ganhar É feliz, rapaziada É feliz, rapaziada É feliz, rapaziada A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a achir Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Tenta com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus Tenta com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar A gente já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite jurar Mas um novo dia sempre vai ganhar Clareou! 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 Que Deus abençoe a todos nós Que Deus abençoe os sambistas Que Deus abençoe a música popular brasileira Que Deus abençoe o povo brasileiro Alô batilha Clareou! 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 Assim que vai glarear! A CIDADE NO BRASIL